Música Esse projeto comprador 2015 é mais um projeto de parceria entre a Câmara de Comércio Árabe Brasileira e Apex Brasil. Nós estamos aqui com sete compradores árabes, supermercados e distribuidores, importadores. Dois da Arábia Saudita, dois do Egito, um do Kuwait, um do Marrocos e um dos Emirados Árabes Unidos. E nós estamos também trazendo 50 compradores brasileiros, fornecedores principalmente de alimentos e bebidas. Também vamos levar nos próximos dois dias em visitas técnicas para que os árabes conheçam um pouco da certificação halal aqui no Brasil. E esperamos que esse projeto, essas rodadas, fomentem ainda mais as exportações do Brasil nesse momento econômico, que o câmbio está favorável, os países árabes estão olhando para o Brasil com atenção e os exportadores brasileiros estão querendo diversificar os seus mercados. Nós estamos aqui a convite da Câmara, a convite da Apex, participando dessa rodada de negócios que é muito importante. É um evento salutar e a gente quer participar nos próximos, com certeza, para reforçar o relacionamento com clientes já existentes e conquistar novos clientes. É para isso que a gente está aqui, por isso que a gente saiu lá de Maringá, no Paraná, para vir aqui conversar com eles e tentar atingir esses objetivos. Para a nossa empresa, o projeto comprador da Câmara Árabe é muito importante. A gente já tem um trabalho realizado no mercado árabe, nos Emirados, a Arábia Saudita e a gente tem toda uma gama de embalagem inglês e árabe. Então é sempre muito importante estar conhecendo novos compradores, novas oportunidades de negócios. Nós estávamos em uma feira nos Estados Unidos, tivemos um cliente árabe lá que se interessou pelo produto e nós começamos a negociar com ele e acabamos fechando o negócio com ele. Depois disso, nós entramos em contato com a Câmara Árabe, porque a nossa intenção é expandir o mercado, já que nós somos um cliente, nós queremos expandir. E nisso a Câmara Árabe tem sido muito útil para a gente. Eu acho que é um projeto muito importante, porque ele acaba trazendo principais compradores do mundo árabe aqui para o Brasil, a gente não precisa nem ir até lá. Então tem essa colaboração da Câmara de poder disponibilizar o espaço, de ter essa conversa com esses compradores, mostrar nosso produto, deixou a gente em total liberdade de poder mostrar, negociar. Então isso é muito importante. Eu acho que foi uma experiência muito válida, muito importante. Em nome de Deus, e que a oração e a paz estejam com o mensageiro de Deus, gostaria de agradecer, antes de mais nada, a este amável convite que recebi dos meus irmãos da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Encontramos, nesse dia, muitas personalidades, empresas e autarquias que participaram do evento e tudo correu da maneira que nós esperávamos. Em nossa chegada hoje, encontramos muitos itens e diversos produtos brasileiros nobres e de alta classe. Nós aceitamos esse convite generoso para conhecer o mercado brasileiro, no qual há muitos produtos, de uma grande variedade e que tem qualidade e boa reputação em nível mundial. E nesse evento, na sede da Câmara Árabe, viemos com uma relação de produtos de nosso interesse, preparada com antecedência, e notamos a presença de muitos desses produtos, com uma grande variedade, de alta qualidade e com preços acessíveis. Até agora, nossa previsão é de um cenário extremamente positivo. A sensação é muito forte, muito forte.